Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy chegou Vaqueiro Playboy chegou E as vaquerinhas ficam loucas pra fazer amor Chegou com a caminhonete lotada de som Levantei meu paredão pra fazer o piseiro bom A farra vai ser boa e eu não fico Só vou namorada em um babô e dançar muito forró Valeu boi É zero boi, vaquejada e mulher não se deixa pra depois Valeu boi É zero boi, vaquejada e mulher não se deixa pra depois Valeu boi É zero boi, vaquejada e mulher não se deixa pra depois Valeu boi É zero boi, vaquejada e mulher não se deixa pra depois Vaqueiro Playboy chegou Vaqueiro Playboy chegou E as novinhas ficam loucas pra fazer amor Vaqueiro Playboy chegou Vaqueiro Playboy chegou E as vaquerinhas ficam loucas pra fazer amor Chegou com a caminhonete lotada de som Levantei meu paredão pra fazer o piseiro bom A farra vai ser boa e eu não fico Só vou namorada em um babô e dançar muito forró Valeu boi É zero boi, vaquejada e mulher não se deixa pra depois Valeu boi É zero boi, vaquejada e mulher, não se deixa pra depois, valeu bom É forró G10 Pra tocar nos paredões Entre no compasso dessa dança Entre no compasso dessa dança Entre no compasso dessa dança As novinhas tão chegando pra mexer Bota a mão no paredão e desce 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 As novinhas tão chegando pra mexer As novinhas tão chegando pra mexer As novinhas tão chegando pra mexer Forró G10 Oh, top show da pisada A pisada Entre no compasso dessa dança 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 As novinhas tão chegando pra mexer 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 Bota a mão no paredão e desce 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 As novinhas tão chegando pra mexer 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 É forja das meninas, bora balançar Hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Mas hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Meu dinheiro tá pouco, mas já caí na bagaceira Vou fazer vale no par e vou beber a noite inteira Caçando essa rodada de cerveja nessa mesa Traga o escondido que eu quero ficar beleza Mas eu não tô ligando pra nada não Boto meu CD pra tocar no paredão Mas eu não tô ligando pra nada não Boto meu CD pra tocar no paredão Hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Mas hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Mas hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Meu dinheiro tá pouco, mas já caí na bagaceira Vou fazer vale no par e vou beber a noite inteira Caçando essa rodada de cerveja nessa mesa Traga o escondido que eu quero ficar beleza Mas eu não tô ligando pra nada não Boto meu CD pra tocar no paredão Mas eu não tô ligando pra nada não Boto meu CD pra tocar no paredão Hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Mas hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco Mas hoje eu vou abrir e vou fechar esse boteco Vou beber piada, ainda vou botar boneco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você só me falava frases lindas de amor Eu me apaixonei, estava sempre do seu lado Éramos tão felizes, dois apaixonados Mas o nosso romance terminou Foi como um cristal que se quebrou Agora arrependida, você vive a me ligar Vinte e quatro horas me pedindo pra voltar Você ligou restrito, pensando que eu não ia saber Mas eu conheço o seu suspiro, baby Eu sei que era você Você ligou restrito, pensando que eu não ia saber Mas eu conheço o seu suspiro, baby Eu sei que era você Pra dançar e se apaixonar Tudo foi tão lindo Quando a gente começou Você só me falava frases lindas de amor Eu me apaixonei, estava sempre do seu lado Éramos tão felizes, dois apaixonados Mas o nosso romance terminou Foi como um cristal que se quebrou Agora arrependida, você vive a me ligar Vinte e quatro horas me pedindo pra voltar Você ligou restrito, pensando que eu não ia saber Mas eu conheço o seu suspiro, baby Eu sei que era você Você ligou restrito, pensando que eu não ia saber Mas eu conheço o seu suspiro, baby Eu sei que era você Você ligou restrito, pensando que eu não ia saber Mas eu conheço o seu suspiro, baby Eu sei que era você, você ligou restrito Pensando que eu não ia saber Mas eu conheço seu suspiro, baby Eu sei que era você Meu nome é Lady J, Rapinho Alves Alô, Goiás Eu saí de casa pra ir dançar forró Agarrar a mulher bonita, meter goró Não fico parado, gosto de fazer zoeira Aonde tem farra, eu passo a noite inteira Eu saí de casa pra ir dançar forró Agarrar a mulher bonita, meter goró Não fico parado, gosto de fazer zoeira Aonde tem farra, eu passo a noite inteira Só pego o muletó, pego o avião Igualzinho na dançarina do postão Só pego o muletó, só pego o avião Igualzinho na dançarina do postão Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá A festa tá boa e não tem hora pra parar Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá E a festa tá boa e não tem hora pra parar E a mulherada beba E fica sonhadinha E no som do paredão Elas dançam até o chão E a mulherada beba E fica sonhadinha E no som do paredão Elas dançam até o chão Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá A festa tá boa e não tem hora pra parar Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá E a festa tá boa e não tem hora pra parar Eu saio de casa pra ir dançar forró Agarrar a mulher bonita, tentei goró Não fico parado, gosto de fazer zoeira Aonde tem barra, eu passo a noite inteira Eu saio de casa pra ir dançar forró Agarrar a mulher bonita, tentei goró Não fico parado, gosto de fazer zoeira Aonde tem barra, eu passo a noite inteira Só pego mulher top, só pego avião Igualzinho a dançarina no postão Só pego mulher top, só avião Igualzinho a dançarina no postão Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá A festa tá boa e não tem hora pra parar Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá E a festa tá boa e não tem hora pra parar É a mulherada peu E fica sonhadinha E no sono paredão Ela dança até o chão A mulherada peu Fica sonhadinha E no sono paredão Ela dança até o chão Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá Se a festa tá boa e não tem hora pra parar Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piringuete, vem pra cá Se a festa tá boa e não tem hora pra parar Ei, gatinha, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete vem pra cá E a razão tá boa e não tem hora pra parar Chegou o fim de semana e eu vou curtir o menino Forró G10 O top show da pisada Derrota o tapão do carro e solta o pancadão Chegou o fim de semana e a farra começou Trabalhar semana inteira e sexta-feira eu vou Pra balada, sábado eu vou também E no domingo não tem pra ninguém Não vou ficar moscando, vou pegar o meu carrão Tomar uma gelada no ponto de gasolina Abrir o porta-mala e regular o som Chegou o fim de semana, vai ser tudo de bom Já convidei as meninas no grupo do WhatsApp A farra vai ser boa, eu vou me dar bem Já convidei as meninas no grupo de WhatsApp A farra vai ser boa, eu vou me dar bem Whisky Red Bull e cerveja gelada Vou cair na zoeira com a mulher do Whisky Red Bull e cerveja gelada Vou cair na zoeira com a mulherada Chegou o fim de semana, a barra começou Trabalhar a semana inteira e sexta-feira eu vou Pra balada, sábado eu vou também E no domingo não tem pra ninguém Não vou ficar moscando, vou pegar o meu carrão Tomar uma gelada no posto de gasolina Abrir o porta-mala e calibrar o som Chegou o fim de semana, vai ser futebol Já convidei as minas no grupo de adesapa A barra vai ser boa, eu vou me dar bem Já convidei as minas no grupo de adesapa A barra vai ser boa, eu vou me dar bem Whisky, Red Bull e cerveja gelada Vou cair na zoeira com a mulherada Whisky, Red Bull e cerveja gelada Vou cair na zoeira com a mulherada Whisky, Red Bull e cerveja gelada Vou cair na zoeira com a mulherada Whisky, Red Bull e cerveja gelada Vou cair na zoeira com a mulherada Whisky, Red Bull e cerveja gelada Whisky, Red Bull e cerveja gelada Você fala que eu não presto E que eu não sirvo pra você E que nós dois não tem nada a ver Você fala que eu não presto E que eu não sirvo pra você E que nós dois não tem nada a ver Mas você não desocupar Mas você não desocupar o meu coração Porque você não desocupar o meu coração Porque brigas comigo Não venha me maltratar Você não desocupar o meu coração Você não tem sentimentos E não sabe me amar O que eu quero contigo É amor e paixão E você como sempre Machucando o meu coração Pare de besteira Não vamos mais brigar Eu já tenho outra Que sabe me amar Você fala que eu não presto E que eu não sirvo pra você E que nós dois não tem nada a ver Você fala que eu não presto E que eu não sirvo pra você E que nós dois não tem nada a ver Porque brigas comigo Não venha me maltratar Você não tem sentimentos E não sabe me amar O que eu quero contigo É amor e paixão E você como sempre Machucando o meu coração Pare de besteira Não vamos mais brigar Eu já tenho outra Que sabe me amar Você fala que eu não presto E que eu não sirvo pra você E que nós dois Não tem nada a ver Você fala que eu não presto Que eu não sirvo pra você E que nós dois Não tem nada a ver Mas você não desocupa O meu coração Porque você não desocupa O meu coração Eu não tenho nada a ver Vem dançar com o Forró G10 Ou o Top Show da Pisada Não tem dia e nem hora Pra dançar esse forró Quando toca nos paredões A galera levanta a porta Fizer o doido, fizer o bom A galera só batia no salão Fizer o bom pra se dançar E a galera vai riar Mas tem que ter pegada, tem que ter pressão Vem se envolver nesse forrozão Mas tem que ter pegada, tem que ter pressão Vem se envolver nesse forrozão Grupo na cintura da menina a noite inteira E não fico de bobeira no ginga Desse short vou até o sol raiar Grupo na cintura da menina a noite inteira E não fico de bobeira no ginga Desse short vou até o sol raiar Não tem dia e nem hora Pra dançar esse forró Quando toca nos paredões A galera levanta a porta Fizer o doido, fizer o bom A galera só batia no salão Fizer o bom pra se dançar E a galera vai riar Mas tem que ter pegada, tem que ter pressão Vem se envolver nesse forrozão Mas tem que ter pegada, tem que ter pressão Vem se envolver nesse forrozão Grudo na cintura da menina a noite inteira E não fico de bobeira no ginga Desse short vou até o sol raiar Grudo na cintura da menina a noite inteira E não fico de bobeira no ginga Desse short vou até o sol raiar Grudo na cintura da menina a noite inteira E não fico de bobeira no ginga Desse short vou até o sol raiar Grudo na cintura da menina a noite inteira E não fico de bobeira no ginga Desse short vou até o sol raiar Música É no cheiro da chinela, dois pra lá e dois pra cá Vamos lançar menino Forró G10 O top show da pisada é Música Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Não pode dar remola até o dia clarear Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Não pode dar remola até o dia clarear E o forró já começou É festa no interior O sanfoneiro é bom demais Vamos dançar E o baile tá animado e eu tomo uma pra esquentar E convido uma morena e começo a dançar Só se vê o poeirão aqui dentro do salão E o suapinho dando chega a cair no chão Vem curtir a noite inteira no balanço do forró Aqui é só zoeira e o cabra não fica só Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Não pode dar remola até o dia clarear E o forró já começou É festa no interior O sanfoneiro é bom demais Vamos dançar E o baile tá animado e eu tomo uma pra esquentar E convido uma morena e começo a dançar Só se vê o poeirão aqui dentro do salão E o suapinho dando chega a cair no chão Vem curtir a noite inteira no gingado do forró Aqui é só zoeira e o cabra não fica só Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Não pode dar remola até o dia clarear Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Não pode dar remola até o dia clarear Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Não pode dar remola até o dia clarear Sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Não pode dar remola até o dia clarear Forró G10 Forró G10 É fim de semana e eu vou sair Convidar os arco pra beber e curtir Aonde tiver boteco é pra lá que eu vou Sempre cheio da grana Vou tocar o terror, aumento o som do carro Eita pancadão, traz cerveja gelada E o uísque do bão Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar E eu vou tomar todas sem ter hora pra parar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar E eu vou tomar todas sem ter hora pra parar É fim de semana e eu vou sair Convidar os amigos pra beber e curtir Aonde tiver boteco é pra lá que eu vou Sempre cheio da grana, vou tocar o terror Aumenta o som do carro, eita pancadão Traz cerveja gelada E o uísque do bão Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar E eu vou tomar todas sem ter hora pra parar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar E eu vou tomar todas sem ter hora pra parar Música 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 Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Música 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 Amor maior que o mundo, não se perde por prazer Te quero mais que tudo, eu não posso te perder Viver assim tão longe de você, não faz sentido Eu faço qualquer coisa, pra você ficar comigo É que eu te amo, te quero As noites passam devagar, e eu aqui sozinho Música Não posso mais viver assim tão só, tudo que eu faço é maior Não posso mais viver assim, e ter você longe de mim É que eu te amo, te quero É que eu te amo, te quero Música 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 Amor maior que o mundo, não se perde por prazer Te quero Te quero mais que tudo, eu não posso te perder Te quero Música 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 Ela chega na balada, no maior alto astral Esnobando beleza, os caras pagam pau Ela não tem namorado, ela só quer dançar Filma manjo de ouro, querendo pegar Ela não tem namorado, ela só quer dançar Ela não tem namorado, ela só quer confissão Ela só quer confissão, então subir e descer A frente do par Então a malandrinha só quer dançar Dança malandrinha, dança malandrinha A malandrinha só quer sarrar Sarra malandrinha, sarra malandrinha A malandrinha não quer ficar Deixa malandrinha, deixa malandrinha A malandrinha só quer dançar Dança malandrinha, dança malandrinha A malandrinha só quer sarrar, sarrar a malandrinha, sarrar a malandrinha A malandrinha não quer ficar, deixa a malandrinha, deixa a malandrinha Ela chega na balada no maior alto astral, esnotando beleza e os caras pagam pau Ela não tem namorado, ela só quer dançar e uma manjo de olho querendo pegar Ela não quer ninguém, ela só quer curtir, soltar, subir e descer na frente do paredão A malandrinha só quer dançar, dança a malandrinha, dança a malandrinha A malandrinha só quer sarrar, sarrar a malandrinha, sarrar a malandrinha A malandrinha não quer ficar, deixa a malandrinha, deixa a malandrinha A malandrinha só quer dançar, dança a malandrinha, dança a malandrinha A malandrinha só quer sarrar, sarrar a malandrinha, sarrar a malandrinha A malandrinha não quer ficar, deixa a malandrinha, deixa a malandrinha Alô meu parceiro Alex Araújo Alô meu parceiro Alex Araújo Alô meu parceiro Alex Araújo Ele apanha de facão Ele apanha de facão Ele apanha de facão Se não chega no horário Ele apanha de facão A vontade do amigo é ir no bar com uma cerveja Mas a mulher só libera pra ele ir pra igreja Pra ele ir pra igreja Pra ele ir pra igreja Mas a mulher só libera pra ele ir pra igreja Pra sair tem que pedir 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 Tem que obedecer, viu? É pra você ter ouvido, meu padrão Eu tenho um amigo Que arrumou a namorada Ele quis fazer uma média Anda igual o cavalo Ele tá na rédea Ele tá na rédea Ele tá na rédea Anda igual o cavalo Ele tá na rédea A situação do amigo Tá ficando complicada Se ele vai sair de casa A mulher copia no chão Se não chega no horário Ele apanha de facão Ele apanha de facão Ele apanha de facão Se não chega no horário Ele apanha de facão A vontade do amigo É ir no bar tomar cerveja Mas a mulher só libera Pra ele ir pra igreja Pra ele ir pra igreja Pra ele ir pra igreja Mas a mulher só libera Pra ele ir pra igreja Pra sair tem que pedir 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.